Música Estamos aqui na sacada do Campo Grande, no último dia de carnaval. Uma maravilha. A cidade está lotada. Olhem só. Música Encontramos aqui as meninas que todos os dias nós estamos vindo aqui nesse camarote, curtindo o carnaval. O que vocês estão achando desse carnaval este ano? Está ótimo. Eu gostei muito da organização do prefeito, junto com o governador, diga-se de passagem. Eu amei a distribuição de água aqui, os camarotes muito bem arrumados e eu estive muito animado. O carnaval como é que está sendo para a senhora? Está maravilhoso o carnaval, curtindo o pé. Aproveite, porque hoje é o último dia. Ah, estamos aproveitando, vamos chegar até o fim. É, tem a lavanha ainda. Vamos chegar até o fim. É isso aí, a gente tem que aproveitar. Está achando o que do carnaval? Muito bom, maravilhoso. Aproveitaram todos os dias? Todos os dias. É isso aí, Deus abençoe e aproveite esse final de carnaval. Música Imagina só Que loucura Essa mistura Alegria, alegria É o estado Que chamamos Bahia O estado Alegria E a gente tem que aproveitar. Obrigado.